Música Sou de Santa Clara do Sul e quero parabenizar a Emater pelos 20 anos pela TV. Eu sou produtora, produtora de leite e tenho suíno também integrado. Parabéns pelos 20 anos de trabalho, pelos rincões do Rio Grande. Mandando um abraço para todos os colegas da Emater, os organizadores dos programas e realizadores. Música Já reparou que o clima de Natal está chegando? Nas ruas, nas lojas, nas casas e a gente entra no clima também, mostrando como preparar aqueles tradicionais biscoitos de Natal. Campo Bom, uma cidade muito próxima de Porto Alegre e que é um polo calçadista, mas não é só de calçado que a cidade vive. Na localidade de Barrinha, interior do município, fomos reencontrar Dona Clóia e a filha Jaciara. Uma durinha. Vendendo a foto. A jovem já foi protagonista de uma matéria exibida pelo Rio Grande Rural. Na época, mãe e filha estavam começando com uma agroindústria familiar de pães. A gente está tentando atender merenda escolar, né? Eles necessitam de pães, cucas, eu quero também atender essa área, além dos biscoitos, né? Aí eu com certeza vou querer expandir para esse lado. De lá para cá, muita coisa mudou, mas não o sonho de permanecer na propriedade. Hoje, mãe e filha já regularizaram a agroindústria e construíram instalações novas. Aqui é minha futura de vida. Claudinei, a agroindústria paladar campestre já tem três anos de existência, né? Como é que foi o início deles e esse trabalho que a Emater fez? É, com a família, a Emater já atende essa família há cerca de 18 anos contínuos, né? Então já é uma longa data, um longo tempo que se desenvolve um trabalho de assistência técnica, extensão rural com essa família. E no início era uma família que trabalhava com gado de leite, com atividade leiteira. E depois ela veio fazendo uma transição, né? Começou a cultivar hortaliças, especialmente o pepino. Numa segunda fase o tomate, também atividade com a piscicultura. E numa última fase de planejamento da propriedade, ela se passou a pensar em agregar produtos agroindustrializados, principalmente farináceos, que foi uma fase que os filhos cresceram e já estavam na decisão ou de ficar na propriedade ou de sair da propriedade e buscar outras atividades. Foi aí que começaram a trabalhar, a discutir com a família, discutir com a extensão rural. Bom, quais as alternativas que essa família poderia, além dos produtos de cultivo, poderia agregar na sua diversificação, para agregar mais renda e garantir que o jovem ficasse na propriedade. E aí que surgiu a ideia, inicialmente uma ideia mais enxuta, né? Trabalhando na própria cozinha da casa, depois expandindo, tomando uma peça da casa, da família. Começaram a desenvolver os produtos que hoje são vários produtos farináceos, da agroindústria de panificados e, numa fase seguinte, então, a EMATER, com o departamento da agroindústria, ela buscou desenvolver, ela desenvolveu um projeto de uma agroindústria autônoma que pudesse dar conta da fabricação dos produtos e colocação no mercado. E um dos produtos mais comercializados pela agroindústria paladar campestre é o biscoito de Natal, que vamos aprender a fazer hoje. E para fazer os biscoitos de Natal, nós estamos aqui, em Campo Bom, na agroindústria paladar campestre. Estamos com a dona Cloé e a Jaciara, que vão nos ensinar a fazer essa receita. É simples, né, Jaciara? Muito simples e rápida. E rápida? Dois toques e está pronta. Ok. E para preparar os biscoitos de Natal, são necessários os seguintes ingredientes. Para a massa. 200 gramas de manteiga, uma xícara e meia de açúcar refinado, dois ovos, uma colher de sopa de sal amoníaco, um quarto de xícara de leite, uma pitada de sal, uma colher de sopa de açúcar de baunilha e quatro xícaras de farinha de trigo. Para a cobertura, uma clara batida em neve, meia xícara de açúcar de confeiteiro, algumas gotas de limão e granulados comestíveis e coloridos para enfeitar. Para começar, uma xícara e meia de açúcar, aí a manteiga, 200 gramas ou um tablete, assim já é o suficiente. Assim, agora vamos misturar a manteiga com açúcar até ficar bem cremoso. A manteiga tem que estar em temperatura ambiente ou ela pode? Sim, a manteiga é melhor, o ideal é em temperatura ambiente. Caso ser aquecida, ela não pode ser derretida, ela só pode ficar malzinha, não pode derreter a manteiga. Assim, já dá para acrescentar os ovos. São dois ovos inteiros. Dois ovos inteiros. Mistura bem. Pode ser também um batido na batedeira, esses ingredientes até agora. A manteiga já não tem nenhum grumo, está toda ela desmanchada. Já está pronta. Aí a gente coloca um pouquinho de sal, uma pitada. Uma pitada de sal. Mistura. Sal amoníaco. Uma colher rasa, uma colher de sopa rasa. Mistura. Assim é cada ingrediente. Um de cada vez. Posso acrescentar aqui, uma colher de açúcar de baunilha. Uma colher de sopa. Mistura bem. Pronto. O leite. Um pouquinho. Tem a manteiga. Os ovos daí já... Já ajuda a amolecer a massa. Pronto. Agora vai a farinha. Quanto de farinha? Quatro xícaras de farinha. E ela tem que ser colocada aos poucos. Não pode colocar tudo uma vez. Umas colheradas. Que dá bastante diferença. Você coloca tudo uma vez, ela fica muito dura. E se vai flotando assim, ela fica bem macia a massa. Vai misturando aos pouquinhos. Isso. Uhum. Pronto. Ela já está pronta para ser... Espalhada. Essa massa não precisa descansar, né? Não. Ela, assim como a gente faz mistura ela, já pode ser esticada e cortada. Não precisa de descanso. O ideal é não deixar descansar. O ideal é fazer na hora. Sim. E agora, Jaceara, o que você quer fazer? Vamos esticar a massa. Para fazer os recortes. Pegar um pouco. Botar um pouquinho assim. Fazer um... Só para o início não grudar. Aí a gente... Já estica. Bota um pouquinho de farinha. Sempre trabalhar com um pouquinho de farinha não tem problema. Estica. Virar. Farinha. Massa é bem fofinha. É, ó. É bem fofinha. Isso depende de como pega, vai deformar. A forma não precisa estar untada. Até, em benefício da própria bolacha, ela não vai se desmanchar. Se tem gordura, ela vai se derreter assim, se espalhar. Então, não precisa untar a forno. Então, agora, nós vamos levar os nossos biscoitos para o forno. Vamos lá, Jaceara? Vamos. O forno, ele é 160 graus e vamos deixar seis minutos. Vamos abrir. Vamos abrir. Esse forno, ele é turbo, mas pode ser feito no forno que a gente tem na cozinha. E no forno pequeno, elétrico. Deixa eu pôr que avisar. Prontinhas. Agora, vamos fazer a cobertura do biscoito. Para isso, vamos precisar de uma clara. E essa aqui é açúcar confeiteiro. Pode ser um pouquinho mais de meia xícara. E umas gotinhas de limão. Batemos bem e é claro agora. Batedeiro. E agora, umas gotinhas de limão. Bem papinho. Aqui ele já está pronto. Botamos eles no saquinho. Um saquinho no canto dele e fazemos um furinho. E eu decoro assim. Um zigue-zague. É uma forma de decorar. O merengue pode ser colorido. Adicionando corante alimentício. E fica bem bonito. Vamos levar agora para dar uma secadinha no forno. É em torno de três minutinhos. O fogo bem baixinho. Estão prontos os nossos biscoitos de Natal. Mas eles não são os únicos produtos que a Agroindústria Paladar Campestre faz, né, Jaciara? Não. O que mais que vocês oferecem? A gente faz bolos, pães, cucas. E a variedade de biscoitos chega a uns 20. Nós temos ao todo. E vocês comercializam esses produtos na feira? Tu estava me falando. Isso, na feira do agricultor e para a merenda escolar. Na feira eles são bem aceitos. Porque vocês me disseram que o pessoal chega para comprar, fazer fila às seis e meia da manhã, não é? Sim, fazem. Fazem sucesso. Então vamos experimentar esse sucesso. Vamos lá, gurias? Pega um e experimenta. Tô na cloré. Muito bom, gente. Fica aí uma dica para, nesse final de ano, uma receita facilzinha para fazer em casa com as crianças, né? Fica bem crocante. Bem crocante, bem macio, muito bom mesmo. Valeu a pena. Obrigada, gurias. Eu que agradeço. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br E o Rio Grande Rural completou 20 anos. No programa de hoje você acompanhou depoimentos de técnicos e extensionistas da Emater, produtores e telespectadores. Nós agradecemos muito a participação de todos e se você quiser participar, ainda dá tempo. Mande seu vídeo para o e-mail rgrural.emater.che.br Ou através do WhatsApp pelo número 519-9640-5397. E a gente continua recebendo as cartas dos telespectadores de todo o Brasil. A Uzira Kátia Fernandes de Castro, de Milagres, Bahia, nos escreve pedindo receitas de doces e salgados. Ela também nos pede informações sobre como eliminar pulgão nas árvores frutíferas. A Uzira, nós vamos enviar as receitas e sobre o pulgão, nós já realizamos uma reportagem sobre o assunto para o programa. Vamos te enviar as dicas e você também pode buscar no youtube.com.emater.rs E se você tem alguma dúvida ou quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é rgrural.emater.che.br E nós encerramos por aqui o Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau pessoal! Tchau! 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 Tchau!